vamo que vamo galera aí do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês a corrida no PS4 juntamente com os brothers e dentre eles estamos aqui com o Dinata fala Dinata fala aí Dato fala galera também temos aqui o Michael Cote se presente aí meu lindo é só beleza vai aqui não mais uma coisa com a ronda fora aí com o dato e o de nata então vamos que vão pessoal e é o remex da goiabinha os caras e tá porra já entrou virado Foda-se no Zé Télio ali, fodeu! Foda-se no Zé Télio ali, foda-se no Zé Télio ali! Ele tá joy. Cara, só jogando... Caralho, tem uns caras querendo me fuder aqui, véi. Tá, tô perseguido, mano. É, velho, por isso que eu não gosto de jogar corrida assim. Eu sou perseguido, velho. Ah, ainda bem que eu fiz de primeira, mano. Pra compensar a bugada do início. Legal! Vai, vai, vai. Peguei. Cara, que posição que eu tô? Onde é que eu tô? Hum. Caralho, eu nem... Estou em 1. Os caras estão todos... Está todo mundo aí no remix da goiabinha pra mim, mano. Estou em 2 aqui, mano. Eu também. O cara, eu estou em 2. Eu estou em 9. Olha só, filha da mãe! Mano, essa corrida tá bugada. Não tá aparecendo o placar ali, velho. Tá lá décimo só, Dinato. É, eu vi, eu vi ali. Me colocando pra baixo. Estou em Ute. Nossa, velho. Eu não entendi o que ele falou. Nossa, velho. Aí, tu me putou agora, senhor. Está tudo tranquilo, velho. Eu estou em 2. Segundo, velho. Uma corrida rápida que você fode rápido. Ah, não tem, não tem muito segredo. Dinato e o Maicon ia ficar pra trás mesmo. Isso é fato, velho. É, fica pra trás do caralho. Tá jogando contra mim, velho. Ficando pra trás do caralho. Ficar pra trás do caralho, velho. Fica de gar... Tu tá vendo o meu vídeo lá, velho, a galera tá vendo. Tá vendo que na show, o Choro não é tão livre assim, não. Fico chororô Fico chororô Fico chororô Vamos jogar umas inéditas Fodi, 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 fodi tudo aqui Bati ali Caralho, o que aconteceu? Eu peguei e eu tava no Arride, Michael Aí entrou um cara O bagulho pegou, eu nunca vi isso Pegou o vácuo no espiral, velho E me jogou lá pra casa do caralho, acredita? Mas terminei em terceiro É normal Tá bom Tá bom, galera Olha, vocês viram aí, vocês viram que a co... foi minha? Eu to chorando, né? Fico chororô Fico chororô Vocês viram que eu tava em segundo, eu acho O choro continua... não, você não tava em segundo O choro continua sendo livre aí pra todos Pra todo mundo, só chorar Vai ver meu vídeo lá, cara Eu quero ir pra câmera do papo Nossa lá Tá aqui O jogador é muito lento e não pôde ser encontrado, colocou pra mim aqui. Mano, vocês vão ver no meu vídeo, bugado. Ô, vocês estão... Tá o tio de nada, tá o tio de nada, ó. Terminei, porra. E o gato já foi, igual. Então, ó, por ordem de 3, 2, 1, quem ficou no último dá tchau. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei dos outros favoritos, se inscreve no canal. E falou, Mike, falou, Dato. Por ordem de Patice, o segundo. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Vocês viram ali, né, que realmente eu fui bugado, não pegou o checkpoint, mas se gostou, já sabe, deixa aquele like, aquele favorito pra ajudar. Só lembrando que o canal do Dato de Nato sempre tá na descrição, quem não conhece, passa lá, beleza? Então é isso, falou. E agora o rei. É isso aí, galera, gostou? Deixa aquele like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação dos canais. Então é isso, desde já, muito obrigado a todos. Fiquem com nós até o próximo vídeo, um forte abraço. Maicon de Nato é meu pato e fui! 3 2 4 3 7